E por aqui estamos com o Bino, volante da equipe de pilão arcado, destaque da partida de hoje. Bino que fez uma grande partida e é pilão arcado na final, né Bino? Com certeza. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por essa partida excelente da equipe, o mérito de todos os meus companheiros. Agradecer a minha família também, a comissão, a todos os companheiros, todos os participantes da equipe. Eu creio que a gente se comportou muito bem na partida, fizemos um gol logo cedo e soubemos acadenciar a partida, controlar o jogo e sem tomar perigo de gol. Agradecer também a torcida do pilão aí que estava presente. E é isso, final. É isso aí, o Bino que é de casa, de pilão arcado, jogador caseiro de pilão, está aí representando a sua cidade e todo o povo de pilão arcado. E é pilão arcado na final. Wesley Costa, para a TV Jesus Lima.